Oi gente, excepcionalmente hoje não haverá Big Brother Brasil para o Rio de Janeiro e região. A gente vai ceder o nosso horário para a nossa equipe de jornalismo que está fazendo a cobertura da forte tempestade que caiu no Rio hoje. O nosso programa vai estar na íntegra para vocês no gshow.com.br. Se você quiser assistir, depois dá um pulinho no nosso site e a gente se encontra normalmente amanhã. Um beijo para vocês. Boa noite para vocês.